O Disque Denúncia vai ser agora coordenado pela Sociedade Civil, sob a gestão da Secretaria de Segurança Pública. A mudança segue uma tendência já vivenciada em outros estados brasileiros. O serviço vai continuar sendo o mesmo, que está à disposição da sociedade maranhense desde 2008. A denúncia a partir de agora vai ser reaparelhada, todas as máquinas vão ser trocadas, todos os equipamentos, assim como o software que vai ter o acesso pelo portal na internet, onde a autoridade vai poder, em qualquer lugar que ela esteja, bastante está conectado pela internet, pegar a denúncia de sua competência. Até o final do ano, o Disque Denúncia do Maranhão vai ser o primeiro do Nordeste a funcionar com um programa desenvolvido no próprio estado, onde as denúncias vão estar disponibilizadas através de um portal na internet e podem ser acessadas de outras plataformas, o que hoje ainda não é possível. Em seu tempo de atuação, o Disque Denúncia já recebeu 188.127 ligações, 82.281 denúncias e 105.846 atendimentos. Na região metropolitana, o maior número de ligações vem de São Luís, com 84,14%, seguido de Passa do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa. Os bairros da capital com o maior número de denúncias são Cidade Operária, Anjo da Guarda e Coroadinho. O crime mais denunciado pela população ainda é o tráfico de drogas. Com essa nova vertente, o serviço deve ser ampliado e pode contar com a parceria de empresas privadas. Com essa nova vertente, o serviço deve ser ampliado e pode contar com a parceria de empresas privadas.